pã-pã, pã-pã pã-nã-nã-nã-nã-nã Música Música Salve rapaziada, a Hazuca aqui com o Desde o Atari e o jogo Jurassic World estava andando por aqui e encontrei uma criança uma raridade nesse jogo tá aqui o Charlie Diggle Charlie Diggler sei lá como é que fala, ele custa 30 mil e é um personagem criança Um dos, quantos? Seis? Um, dois, três, quatro, cinco Só tem seis crianças E o Charlie é um criança desse tipo Comprei aqui Vamos dar uma olhada nele, como é que ele é Ele pode ter acesso a escotilha Porque ele é pequenininho É o único talento dele, né? Mas é um personagem bem bacana Principalmente se você quiser depois criar o seu personagem É bom você desbloquear o Charlie Pra ter aí mais opções Na hora de criar o personagem de criança Senão ele vai ficar sem tantas características Lá no criador de personagem, certo? Bom, é isso aí Muito obrigado aos inscritos do canal Só um vídeo rapidinho mostrando aí o Charlie Espero que você tenha gostado E no próximo vídeo a gente volta aqui Pra Jurassic Park 3 O mapa de Jurassic World Valeu!